Nossa, vamos começar esse parto global, eu tô tonto já. De tossir, cara. Bom. Jogaram decoy, né? Isso. Cara, tomou fake de decoy, velho. Play de 2018. Entrou bom já? O Veloso é o maldoso, né, cara? Ele esperou eu trocar tiro quando eu ficasse sem bala pra ele aparecer. É o maldoso, cara. Tava o E aí aqui, tossindo. Cara, tô tonto, velho. Só de tosse. Isso agora é melhor. Dei quanto? Dei quatro tiros no bala tensa, né? Quatro. Parece que tem gente... Deixa eu ver. Tem mais. Tem B lá, né? Muitos B. Dois B, dois B. C4B. Chegando CT. Um meia com 10 de vida, meia. Pô. Ai, que raiva, cara. Deu HS, mas não deu certo. Não, para! Não, para! Não, eu vou morrer. Ai, caramba. Isso que dá fumar, mano. Eu nunca fumei uma vez na minha vida. Eu nunca fumarei. Tenho raiva de quem fuma. Eu sou todo contra... Sou contra todo tipo... Qualquer tipo de fumo, principalmente cigarro. Eu não tinha... Não tinha como matar ele tão fácil, velho. Desce uma paradinha, coisinha. Pois é, difícil. Difícil, velho. De USP. O cara tava com movimentação muito... Bisonha. O que o cara jogou de smoke dele? Ah, é o Zika. Famoso Zika. Essa posição... Não fica nessa posição, pessoal. Tem mais um. Cara, tá um bom posicionamento. Um duto, um B, um Rua. Eu tô aqui pra ajudar a correr rando dos lados. Deixa a mãe, deixa a mãe. Se passa a minha visão, eu tô dele. Vem pra B. Tô meio no duto. Tô correndo logo, pessoal. Não, tem mais pra meia, velho. Você tá pulando, ó. Você ficou assim, hein? Parece ser B, até agora é só barulho B. Tem meio aí, cara. Que eu tô rindo daqui do... Dois meio. Tô preocupado comigo. Vou fazer flash pra você dar a cara do outro. Sem sair. Ah, dá a cara do outro, mano. O cara tá na boca da rua aqui, um deles, Diba. Boa. Mais um vermelho. Mais um. C4. Boa. C4 tá aqui, último. C4, meio. C4, meio, último. C4, meio, último. C4, meio. C4, meio, último. A gente fica bem quietinho, deixar o cara acabar o tempo, pois avança. Se eu morrer seria muito ruim para mim, porque eu não tenho tanto dinheiro, mas para ele é bem complicado também. Os caras provavelmente tem dinheiro para comprar mais um round, mas esse cara não vai ter muita coisa. Zika com seus famosos avanços. Já tem meio. Não, tem meio, tem meio. Vocês já ajudem. Nossa! Não dá bem que você devolveu. Amiga, tem a car ligação. Isso é louco, não dá uma balação. Abre o doutro. Tem um pro doutro. Tem um pro doutro. Tem pra B mano, tem pra B, vai B, vai B. Vai B, vai B, vai B, vai B. Não sai do bomb, não tá cara, não vai cá. Fugiu. Fugiu. Ah, droga. O cara tinha que... Fugiu. Tem uma K ainda. Tá bom. Vamos escolher a posição. E marcar. Quanto custa essa faca, eu não tenho nem ideia, mano. Ah, não, tosse de novo, não. Vamos, vamos, vamos! Ai, o cara foi por outro lado, velho. Tem um meio ainda. Ah, não, cara. Não deu tempo de me esconder direito. Tem um galpão da A. Flash mais fácil de ser desviado do possível. O galpão da A va entrando, um duto. O duto vai receber ainda. Guarda, guarda, guarda. Minha faca é Factor New? Sei lá, mano. Não. Minimum wear. Guarda, guri. Mano, isso é um famoso cuzão. Percebeu que o cara travou e foi lá matar o cara na faca pra ganhar dinheiro. Mano, eu quero ganhar muito esse jogo só por causa disso. Quando o cara tá travou, assim, mano, maldade. O cara tá away, matar na faca, mano. É uma falta de educação do caramba, mano. Não tá certo não, cara. Se você pegar o cara de costas e matar de faca, beleza, da hora. Mas quando o cara tá away... Caraca. Eu sou um cara muito honrado, cara. Eu acredito em honra, eu acredito nessas paradas, tá ligado? Desculpa se você não acredita. Isso pra mim é choro, não é honra? Cara, não é choro porque eu, quando tem oportunidade de matar um cara away, eu não mato o cara away. É diferente, cara. Mano, faz uma smoke B lá. Eu vou meio pro duto. Mas só marca, não precisa avançar. Eu vou pro duto. Você está no duto pra mim. Se você fizer uma lotada, dá um time no duto. Pra mim, pra mim. Eu sei lá. Uma honra passar a faca. É uma honra passar a faca. Uma honra é jogar com outra pessoa que você curte. Uma honra é você ter a oportunidade de jogar de igual pra igual com o seu adversário e vencer bem cedo ele. É uma covardice. Covardeza. Você passar a faca no cara que está travado a Huawei. Você não é um honra... um honrado. Você é um horroroso. Nossa senhora, quanta flecha, irmão. Todo, todo tem um... Mano. Abandona esse meio, né? Passou a rua. Abandona esse meio. A gente trabalha pelos flancos. É bem melhor. Os caras estão jogando 32 flechas e meio. Mais um. Seguinte, clã. A gente vai abandonar o meio daqui pra frente, cara. Trabalha mais avançando pelos flancos mesmo. Deixa o meio pros caras. Não, mano. Cara. Marca só a passagem do meio. Então. Então, você abandona o meio. A gente trabalha, a gente domina avançado o A ou o B e deixa o meio recuado, tá ligado? Bem melhor. Os caras estão indo A, meio e B. Sim, eles estão forçando um monte o meio com 32 flechas e vai um ou dois pra A. Massa. Ah, o cara comprou tudo. comprou um capacete sabe-se lá porquê. E aí, Shunt? O que é isso? O espelho do meio aqui. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando o flashbang. Colocando fogo. Agora, 132 coisa meio. Já tá puto. Caiu um B. Cando dois meios. Rua. Como que eu falo nesse modanho daquela? Cuidado, meu rosto. Tô morto. A gente tá postando o B aqui agora. Eu já tô morto. Só tinha uma B, velho. Só tinha uma B. A gente tá postando, cara. Não tem arma, velho. A gente guarda qualquer coisa. Se o meu colega? Não sei lá. Guarda, guarda. Vai, tem uma parte. Já dominaram a área deles. Se o Zika matar uns dois, a gente pode ir. Se não... Guarda, velho. Olha... Não, olha bem. Uma OP, dois scouts. Mutei, galera. Mutei, galera. Não, não avançando aqui, não. A gente tem o domínio da B. Vamos comprar, velho. Vou dropar uma aqui. Vou dropar pro cara chato. Grab your gear and let's go. Zika, eu vou bangar pra você dar a cara na ala. Não smoke, a filha da... Nunca joga nesse jogo sozinho, né? Nunca joga nesse jogo sozinho. Nunca joga nesse jogo sozinho. Não se joga nesse jogo sozinho. Não se joga nesse jogo sozinho. Não se joga no jogo sozinho. Quebraram o duto. Fechado, né? Sado, mec. Ah, passou por lá. Jota, B já. Um vermelho e terra em meio Ai, cara, mano É difícil, né, cara É, existe uma parada Que é muito bom você guardar a arma E tal, mas isso é foda Essa ideia do Prato Global Era sempre ser de uma pessoa qualquer Procurando o jogo e caindo com outras pessoas Tentando ajudar eles, mas não Ensinando eles como jogar, tá ligado Apontaram lá, né Porque ninguém quer aprender Como jogar no meio do jogo, tá ligado Ninguém quer aprender como jogar no meio do jogo Ok Bom É Vamos fazer isso Vou lançar o Galpão aqui, eu não tenho flash dessa vez, cara Tenta fazer avanço com o Smoke aqui Tem porta azul Incendiário Ah, passou a rua Rua, porta azul Tem M4 aí Tem M4 Ah, meu Ah, cara, tá muito avançado Mano Ignora o meio Domina um dos pontos, velho Mano, eu vou meio de novo Mano, mano, tá B Comigo lá vai pra B Eu acho que eu vou meio Vou esmocar meio E vou pro outro Fica lá Só tu, mano A gente vai testar a nossa garagem Bangar atrás, eu já tô indo Só vai Que que isso tá Não tô saindo Porta azul Tem mais ali Tem mais ali Maravilha Lain down, Smoke Ele tá na porta azul Tem que voltar Ele tá na porta azul Ele tá na porta azul O cara tá dando a cara. Acho que eu ouvi o porta azul de novo. Vamos ouvir. Vou comprar capacete aqui que eu não sei se... Ah, os caras tem dinheiro com certeza. Eu tirei armas pra não saber quantos saldos eles tinham ganhado depois. Deve ter olhado o tab. Não sei que tava tão complicada a situação assim. Vamos comprar defuse também, que a gente não tem nenhum. Muito importante ter um. Fiz o smoke só. B tá entrando, só tem um cara. B tá entrando, só tem um cara. Tem mais pra ver, tem um voltando com o meio aqui. Tem muito pra ver. Meu cara, é dentro do B lá. É 4B. Mande 78. Guarda. Fire in the hole. Incendiary. Mande 40. Mande 40. Tá recuando. Sai dos U.T.1. Sai dos U.T.1. Cara... É, não tinha o que fazer ali, cara. Não dá pra entender, velho. Cara, me varou sem dar chance alguma. Não dá pra entender, né, cara? Por que que será? No BK. Bagaram meio, igual né. Oh. Isso. Existe. 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 tem um galpão da A, um vermelho no meio tem um lona, tem um lona, tem um lona tem sim vai avançar mesmo porta azul porta azul, ele tava aqui no meio pode ter pra meio passou pra B passou pra B bombe default alvo nossa não tinha uma chance de ganhar um round ainda eu dropo uma não não sei que ele joga sem som sei lá que ele faz tem um lona tem um lona tem um lona tem um lona pode entrar duto pessoal, a gente não tá marcando duto não, não dá, não dá, não dá, não dá passou a chave tem um lona 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 change tem um lona tudo tem um lona tem um lona Ai, meu amigo do céu, velho, tá difícil, mas faz parte, acontece, o cara deu uma bala também, né, dando moonwalk, mano, moonwalk, mano, ó, vou comprar aqui, aqui não vai dar, fazer a cruz, tinha dois nabes, mano, ou, só um, let's go, my brother, we lost the bomb, come on, come on, let's go! o amor tá mostrando vocês todos tiros arado já até mais uma vez mais um xadrezinho e dois por causa do xadrez ainda né mano falei que tava xadrez maluco deixei com 29 de vida jogar sozinho é muito chato tem doutor dois 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 um cima valeu galera Esse jogo foi meio desbalanceado, cara. Galizinho do cara de novo. Eu falo esse adulto. Esse adulto. Dois, dois é três. Ai, o Costa não era amigo, velho. Outro Costa, miolo, miolo, miolo. Boa. 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 Salva. Zica! Boa. Tira ao lado da gordo. Uhu, fira. Ele foi só pra B até agora, velho. O time inteiro foi pra B comigo. 1 1 2 2 3 1 E aí Tem pilha Sertou o hs em mim ainda velho Vai ter cossipa Cossipa Eu que tomei Costas Valeu bidão Valeu, foi feio O cara ficou agachando Agachando em vez de se mexer de lado Pô, teria agachado Levantaram e agacharam, porra mano Como é que é o nome disso? Agachamento, aqui não é agachamento mano Tá maluco Triste velho Esse jogo foi feio Meu amigo My friend Quer atenção? Tchau 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 Tchau